Alô galera do meu canal, estamos aqui para mais uma pescaria, hoje eu estou aqui com o meu companheiro Oscarzão, olha aí o maravilhoso pesqueiro, e saindo aí algum peixe, a gente mostra para vocês, fiquem ligados, canal Pescaria do Juninho, e não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante, tamo junto. O companheiro pegou uma aqui, olha lá, o anzol é maior que ela, essa é o troféu da pescaria. Oi, 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 oi mato já tava para tirar o boleto peixe consegue já é pela linha olha lá o chá aí bonito peixe saiu a primeira não pega não pega não pode soltar mais um ó tá brigando ó chora bambu ó ó a boa e aí o que é como a barriga o barriga bonito peixe a pequena vai para a vida vai para a vida e aí é mais uma procura o 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 lembrando que a gente tá pescando aí no chicotinho com dois anzóis olha lá olha a maravilha só que a gente tá sem passaguá tá tendo que tirar na raça olha lá olha a maravilha o 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 olha a saideira trouxe até o sol de volta olha olha o tamanho da boca pode deixar cansar companheiro vai molhando olha o bambuzinho companheiro ele pensa que é é no bambuzinho mesmo olha lá olha 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 que tilápia linda que tilápia linda que tilápia linda maravilha é a saideira esteve bom né companheiro bom demais e vamos ficando por aqui que agora nós vamos pegar o rango vamos pegar o rango vamos pegar o rango tá na hora pescaria esteve boa gostaram do vídeo se inscreva no canal e deixe seu like tamo junto tchau